Olá a todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós iremos jogar um jogo chamado Design Home, é da mesma empresa que o Colvete da Crowdstar Inc. Então assim gente, eu nunca joguei na minha vida tá, é a primeira vez assim, react total, entendeu? Eu nunca joguei esse jogo. Muitas pessoas já me falaram nos comentários para jogar. Eu sei que vocês ficam pedindo mais vídeos de Covid e tudo mais, mas isso aqui é quase né, eu sei que tem muita gente que joga também. Muita gente já me falou desse jogo, mas eu não sei, eu acho que eu sou mais da roupa do que da casa né. Vocês já viram eu montando casa no meu The Sims mobile né gente, assim, não é o meu forte. Então vamos lá. Welcome to Design Home. Então é assim, olá, bem-vindo, tem desafios de design para você todos os dias. Esse aqui é um challenge, um desafio para eu treinar. Então eu venho aqui, vou colocar um sofá. Imagino que esses sejam sofás reais né gente. Ai eu não posso posicionar eles, eu só posso clicar e falar hum, fica aí. Mesa de centro. Ai que linda. Será que combina com a outra? Não. Tá, eu vou fazer de qualquer jeito gente, a gente tá aprendendo aqui. Gostei dessa, mas ela é redonda. Ah, eu gostei. Uma plantinha, um tapete, gosto. Nossa, que difícil gente, esses jogos. Uma cadeira né, óbvio que tem que ser da mesma família, senão não faz sentido. Um quadro que eu coloco aqui, meu Deus. Tá, beleza, agora eu vou mandar para a votação subir de nível. Ai, a gente ganha coisas nos níveis. Deixa eu ver se tem até o nível 70. Garoto, não é que tem? Ah, tem até o 68. Nossa, então muita gente joga esse jogo. Vamos para o Facebook sim, vamos ver quem que joga. Quem das minhas amigas de Covid que joga. Ai gente, pera aí, não tô gostando desse layout aqui. Olha só, tô rica. Tô rica! Vamos entrar no challenge de tutorial que todo mundo tem que entrar. Então assim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, as bolinhas azuis, você tem que completar elas. Então, eu tenho que colocar um sofá aqui. Ah, tá, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eu só ia ter no meu inventário as peças que eu usei no primeiro desafio, mas tudo bem. Ai, quando você compra, só pode usar cinco vezes, é isso? Ai, eu não vou gastar meu dinheirinho não. Mesa de centro, essa que não tá comigo. Eu vou ter que comprar outra. Tá tudo feio, eu não quero nenhuma. E agora? Tá, vou comprar essa aqui, beleza. Que banquinho é esse? Qual que é o sentido de ter um banquinho? E todos são feios. De novo? Eu não quero um banquinho. Alguém pode respeitar a minha opinião? Nossa gente, mas não faz sentido esse banquinho aqui, sério. Isso tá muito... E eu só posso usar cinco vezes cada peça. Qual que é o sentido? Tá, ganhei umas coisas. Ah, eu subo pelo valor do meu quarto, assim. Meu quarto não, do meu cômodo. Vamos ver meu resultado do primeiro. Ó, quatro e cinquenta. Razane. Tá, eu quero ir pra um de verdade, assim, pra ver. Ainda é tutorial, assim. Eu preciso de um item grey. Vou comprar essa. Vamos lá pras bubbles azuis que eu preciso colocar. Então, vou comprar isso daqui. Ah, eu não vou gastar meu dinheirinho, não. Acho que eu sou rica, mais os banquinhos horríveis, que não fazem sentido, né? Apenas não fazem sentido. E eu não tenho isso, vou ter que comprar um negócio, porque eu não tenho. Gente, pra mim tá tudo feio, sério. Sei nem o que eu tô fazendo aqui. Vamos pôr um carpê. Não tenho mais... Nossa, acho que eu ia gastar tudo meu dinheiro em carpê aqui. Carpê não, né? Vocês entenderam. Nossa, mas só tem isso? Eu não consigo entender. Será que é porque eu tô no tutorial? Gente, tá. Agora a gente tá no jogo. Nós temos o daily e as chaves são os ingressos. Não tem algum do Brasil, será, pra eu fazer? Nossa, tem uns que só abre no 10. Vamos fazer esse daqui da casa colorida, que é no Canadá. Vamos fazer esse enquanto a gente tem o que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos colocar. O que é pra eu fazer? Mas tá, não fala o que é pra eu fazer. Ah, tem que fazer uma living room. No caso, uma sala bem elétrica. É isso que tá escrito ali. Eu vou emprestar um armário de alguém. E não tem season, não tem bônus? Pelo jeito não, né? Beleza. Então, eu vou procurar um sofá assim. Tá, bem colorido, bem cheguei. No caso, tem esse rosa aqui, vou comprar. Tô gastando todo meu dinheiro? Ah, eu não vou gastar meu dinheirinho, não. Mesinha de centro, né? Cadeirinhas. Aqui tem que ser uma de cada cor, na minha opinião. Ah, só tem uma. Então, vai ser essa mesmo. E a gente precisa de um colorido. Ah, aqui tá aparecendo cores diferentes. Cores bem diferentes mesmo. Opa, achei uma aqui. Bem elétrica. Quero uma de outra cor. Ô, saco. Ficou clicando ali. Será que aqui tem rali? Tá, gente. Caraca, tem um bicho aqui, ó. Vou pôr. Quer uma casa elétrica? Tá, uma casa elétrica. Pronto. Eu não vi os requisitos. Fiz do jeito que eu queria. Horrível. Gente, chega, tá? Não vou mentir. Tô odiando esse jogo. Não gostei. Não. Não gostei. Muito chato. Aqui não tá falando o que é preciso, o que não é. O que é isso, gente? Sério. Você viu ali? Muito difícil de achar. Eu nem sei como é que acha de novo. Chato. Muito ruim. Horrível. Esse sistema tá muito ruim. Essas barras pretas, a impressão que meu celular tá muito pequeno pro jogo. Muita informação de uma vez só. Eu não vou me jogar isso. Essa é a minha opinião, galera. Que queria que eu jogasse. Não gostei do jogo. Tá? Me estressei. Não dá pra enxergar nada. E eu não sou boa nessas coisas de decoração aí, ó. Thank you, next. Pode me mandar o próximo jogo pra eu jogar. Foi isso, gente. Se você gostou. Não tem como ter gostado disso. Nem eu gostei. Ah, gente. Tchau. Tchau.